E aí, portar o tribuna aqui, já do ministro aí, os ministros. Boa tarde a todos, agradecemos a presença, o governador do estado, Vanderlei, nosso ministro da Casa Civil, Rui Costa, acompanhado do ministro de Portos, ministro das Comunicações, ministro do Esporte e outras autoridades. Nós abriremos agora para uma fala inicial do governador, do ministro Rui, por favor, e aí já partiremos depois para três perguntas, no máximo, que a gente vai organizar. Por favor, governador. Boa tarde, boa tarde a todos da imprensa tocantinense. Eu agradeço a presença do ministro da Casa Civil, ministro Rui Costa, do ministro de Portos e Aeroportos, do nosso partido. Obrigado, sejam bem-vindos. Ministro Juscelino, ministro Fufuca também está conosco, nossos deputados federais e estaduais, nossa senadora professora Dorinha. É uma satisfação para nós recebê-los no Tocantins, sabendo da importância dessa agenda, do lançamento do PAC. Nós vamos receber, ministro Rui, daqui a pouco vamos receber diversos outros ministros do governo do presidente Lula, que ficarão aqui no Tocantins uns três dias. Nós queremos trabalhar juntos com todos os projetos, Fufuca, que são importantes para nós. A gente sabe o quanto o Tocantins tem evoluído, tem crescido, a nossa economia tem crescido também, mas nós precisamos de investimento público para atender o nosso povo. E o presidente tem dado esse demonstrativo, tem nos convidado, mas temos participado por diversos momentos. Quero agradecer a presença do deputado Antônio Andrade, que está aqui também conosco, deputado Lázaro Botelho, deputados federais, deputado Ivorim, que representa a Assembleia, e dar as boas-vindas aos ministros e ouvi-los. É importante para nós, na nossa imprensa, ouvir o ministro Rui, saber o que o senhor está trazendo ao Tocantins, quais são as discussões que faremos. No trajeto do aeroporto para cá, falamos das escolas de tempo integral, falamos dos nossos hospitais, nós priorizamos a região norte do estado para levar uma clínica da mulher que o governo federal tem externado como prioridade, mas nós queremos trazer escolas, trazer pontes, dar continuidade à construção das BRs. Aqui nós temos a BR-010, a 235 também, que estão paralisadas há algum tempo, mas nós vimos o interesse do governo federal em fazer e retomar essas obras. E tem o apoio do governo do estado em todos os aspectos para fazermos juntos. Então, o senhor fica à vontade, ministro, e seja muito bem-vindo. O protocolo entre os dois estados para dar segurança jurídica aos diversos proprietários, seja do lado do Tocantins, seja do lado da Bahia, onde tinha um conflito há décadas, e nós conseguimos superar isso. Mas hoje nós estamos aqui para anunciar e aumentar a mobilização do PAC com os prefeitos, prefeitas, porque o presidente Lula está focado em gerar emprego, gerar renda, para gerar atividade econômica e melhorar as condições logísticas, melhorar a atratividade econômica dos nossos estados. Mas, gente, hoje o objetivo, portanto, é anunciar o PAC, daqui a pouquinho vamos estar aqui. O PAC foi construído num diálogo intenso com todos os 27 governadores do Brasil, e por determinação do presidente Lula, que orientou, que perguntássemos aos governadores quais eram as necessidades da população. E assim fizemos, e com todos, 100% dos governadores, atuamos um conjunto de intervenções, além dos projetos que já estavam prontos nos ministérios, e aquelas obras que, eventualmente, estavam se arrastando, paralisadas, nós incorporamos no PAC também, porque nós não queremos cemitério de obras paralisadas, e, portanto, reabilitamos todas essas obras. Só para a dona Débora, quando nós assumimos, em janeiro, nós tínhamos 180 mil unidades habitacionais paralisadas. Então, já retomamos e colocamos em andamento a maior parte dessas obras. Essa semana, vamos buscar destravar o restante, que estão com pendências judiciais, para que, até o final de dezembro, todas elas estejam com obras em andamento, assim como 3.600 obras de escolas e creches que estavam paralisadas. Mas também vamos divulgar e pedir aos municípios, que cadastrem também ao governo do Estado, até sexta-feira, agora, dia 10, é o prazo, nós temos aberto o PAC Seleções. O que é o PAC Seleções? É a oportunidade dos prefeitos e prefeitas inscreverem seus projetos ao governo do Estado, aquilo que ainda não foi acessado. E aí eu cito na área da educação, contando com a audiência de vocês, para divulgar para os prefeitos que aqui não estão, a oportunidade de solicitar lá creches, para a gente resolver as ausências de assistência à educação infantil, a oportunidade de colocar escola em tempo integral, escola como essa, eu estava conversando com o prefeito, que quando nós fomos iniciar a construção de um projeto de escola em tempo integral, nós tivemos a oportunidade de olhar esse projeto exatamente dessa escola aqui, que é um ex-secretário da Educação da Bahia, que trabalhou aqui, inclusive, o Danilo. Então está aberto até sexta a possibilidade de prefeitos e o governador inscrever solicitações de escolas em tempo integral, seja para o ensino fundamental ou para o ensino médio. A possibilidade de inscrever policlínicas regionais, policlínica é aquele lugar que as pessoas, que o governo do Estado, associado aos municípios, poderá ofertar os exames que as pessoas precisam fazer. Ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, exames do coração, de rastreamento de câncer. E, portanto, nós vamos preencher esse que, em nossa opinião, é o grande vazio assistencial do SUS. Além disso, também na saúde serão ofertadas unidades básicas e outra área que também precisa ser preenchida o vazio, que é a área de maternidade. Sei que se está construindo, votou como prioridade hospital da mulher, mas nós vamos ofertar também no PAC, até sexta, a possibilidade de maternidade. Casa de partos simples, como maternidade também de alta complexidade, o próprio Estado pode inscrever. Na área das cidades, infraestrutura urbana, água, esgoto, infraestrutura da cidade, prevenção de desastre, macro-drenagem, enfim, várias obras dentro do Ministério das Cidades podem ser cadastradas até sexta. Além de obras como, no Ministério do Esporte, a possibilidade de espaços esportivos, que é uma das mais procuradas, líderes de audiência aí, nas inscrições dos prefeitos, as chamadas areninhas, espaços esportivos. Então, até sexta, os municípios podem se inscrever ou o governo do Estado. Então, a expectativa nossa é que não iremos adiar o prazo, então, quero chamar a atenção dos prefeitos e prefeitas, porque adiar significa prejudicar aqueles que já se inscreveram e que teriam que esperar mais tempo para ter liberado o seu projeto. Então, a ideia é dar tempo dos municípios correrem e se inscreverem da União, que nesta versão do PAC é a menor parte, porque nós priorizamos investimentos em parceria com a iniciativa privada, em projetos de PPP e de concessão pública, e, portanto, no conjunto do investimento, o investimento público direto é o menor volume. mas nós incorporamos também as obras que estavam em andamento, rodovias, escolas, creche, projetos habitacionais, para que a gente, como eu disse, possa concluir todas elas. Eu destacaria aqui a área da saúde, que foi prioridade do governador, a questão do hospital. Nós temos outra questão com a força grande, é o Minha Casa Minha Vida, que faz parte do PAC, o projeto de ferrovias e toda a área de logística que é importante para um Estado que tem uma forte expansão como Estado de Tocantins. Mesmo antes do lançamento do PAC, só para dar um exemplo, obras de rodovias. Infelizmente, nós tivemos um vazio de investimento nesses últimos anos. Os quatro últimos anos foram os quatro menores valores investidos em rodovias na história do Brasil. O ano passado foi o menor valor do DENIT. Se você atualizar pela inflação, o número fica mais escandaloso. Só para dar um paralelo, esse ano, o Ministério do Transporte está investindo em estrada quatro vezes, quatro vezes, o valor do ano passado. Isso dá a dimensão do quanto nós estávamos sem investimento. Então, houve... As rodovias brasileiras, federais, foram bastante prejudicadas ao longo desse período. Então, há um processo de recuperação das nossas estradas. As estradas novas estavam se arrastando, muitas delas paralisadas. Então, nós estamos recuperando e acelerando. Isso já teve início desde o início do ano. Assim como eu me referia a 180 mil casas do Minha Casa Minha Vida, a maior parte já foi retomada. Das 3.600 escolas e unidades de saúde, são mais 4 mil unidades de saúde que estavam paralisadas, nós aprovamos uma lei no Congresso. Eu quero agradecer a senadora, os senadores, os nossos deputados, que aprovaram a medida do presidente Lula de atualizar o valor dessas obras. É a primeira vez no Brasil que isso acontece. Porque quando o governo federal fazia um convênio com o Estado ou com o município, se o prefeito ou o governador, por razões diversas, mesmo que fosse por ineficiência da empresa que ganhou a licitação e demorasse 2, 3, 4, 5 anos para fazer a obra, o valor se defasava. Então, tinha a obra, por exemplo, de escola que foi contratada com um prefeito em 2015. Só que a empresa que ganhou a licitação não fez, agora não teve judicialização, enfim. E essa obra que custou, por exemplo, em 2015 para fazer uma escola daquela de tempo integral custava 4 milhões, hoje essa escola custa 7,5. E o prefeito não tinha 3,5 para colocar mais. não adianta exprimir que ele não ia ter esse dinheiro, ou seja, a obra estava começada igual a creche, mas ele não tinha como terminar. Então, o que o governo federal fez? Mudou a lei e permitiu atualização desse valor. Então, portanto, a obra foi atualizada pelos valores de hoje, evidente que abatido o percentual da obra que foi executada e com isso o prefeito ou o governador passa a ter o valor atual da obra para ela poder concluir. Então, eu diria que 80% das obras de escolas foram retomadas da saúde idem e nós, portanto, vamos ter em breve... Cada escola dessa estava com um percentual, então não dá para cravar uma data para cada obra porque elas estavam com um período de execução diferente. Tinha escola que estava com 70% feita, tinha outra que estava com 30%. Então, elas estão retomadas no país inteiro, cada um está com um prazo. Nós temos isso, evidente, numa planilha, mas eu não tenho aqui a planilha toda na cabeça para dizer cada obra em que data termina. Mas o mais importante é que todas elas foram retomadas. As que faltam retomar, nós vamos agora refinar a busca para basicamente o que falta é o que tem alguma pendência judicial. Então, nós vamos entrar nessa mediação com o judiciário para poder superar a disputa judicial. Se tem um conjunto lá, é melhor fotografar, filmar, corre o processo judicial de apuração de responsabilidade por aqui, mas vamos terminar o conjunto para entregar para as pessoas. Então, a ação na justiça de apuração de responsabilidade pode continuar, mas não precisa prejudicar a população. Fotografa, filma, vê o estado da obra e toca a obra, retoma, faz nova licitação e a gente entrega a população. Essa é a melhor solução e nós vamos agora, já que retomamos a maior parte das obras, refinar a busca para poder concluir essas que estão com pendências aí.